Elas andam com bolsas, sacolas, brincos, relógios, as mulheres estão sempre carregando alguma coisa que chama a atenção e talvez por isso costumam estar com frequência na mira de assaltantes. Para não se tornar uma vítima é essencial a prevenção. Aí você se pergunta, dá para evitar um assalto? Não, não dá. Mas quem sabe com alguns cuidados você pode passar despercebida, como por exemplo, nada de carregar bolsa nas mãos ou nas costas. E preste atenção onde você atende o celular. Evitem expor valores, objetos eletrônicos, aparelhos celulares, smartphones. As pessoas tentem transitar por locais mais movimentados. Escolham um trajeto melhor para o seu destino, locais mais movimentados, locais iluminados. Evitem aqueles locais que sejam pouco iluminados em horários avançados. É bom evitar ouvir música nos coletivos, passar por locais desertos e dentro do carro nada de objetos expostos. Sempre a bolsa do lado e não com o celular na bolsa. Não pode mostrar, senão fica de olho e já era. Sempre discreta. Não há nenhum estudo ou pesquisa que indiquem que as mulheres estão em maior número como vítimas de roubos e furtos na capital. No geral, a violência urbana vem afetando ambos os sexos e isso é indiscutível. O fato é que qualquer pessoa está vulnerável e a reação nunca deve ser uma opção.